15 de fevereiro é o dia internacional de combate ao câncer infantil. O objetivo da data é conscientizar as pessoas sobre causas e sintomas da doença para um diagnóstico precoce. Dados do Instituto Nacional de Câncer apontam que 11 mil crianças são diagnosticadas anualmente com algum tipo de câncer. A doutora Mayara destacou o trabalho da Fundação Secom, que é referência na região norte no tratamento de neoplasias malignas. Ela elogiou o trabalho do atual diretor, o mastologista Gerson Mourão, mas disse que a Fundação precisa de investimentos na estrutura física para melhorar o atendimento e diminuir as filas de espera. Hoje a Fundação Secom precisa não só de recursos humanos, mas também de investimento na área física, estrutura física, de sete salas cirúrgicas, só quatro funcionando. Serviço de radioterapia parece que vai inaugurar em breve, mas a gente precisa realmente ajudar a estrutura física da Fundação Secom como um todo. Obrigado. ... ... A CIDADE NO BRASIL